Música Edgar Ueda, pra mim, é uma daquelas pessoas raras que nós temos o privilégio de encontrar em nossas vidas pra que nos tornem melhores como pessoas, como profissionais porque ele é uma pessoa com um carinho, uma gentileza, um profissionalismo e uma ética ímpares e eu sou muito, pelo menos eu me considero, muito abençoada de ter tido o Edgar, o Ueda no meu caminho Música Sem comentários, esse cara é o cara, já quebrou seis vezes mas não importa o número de vezes que você quebra o importante é o número de vezes que você levanta é uma vez a mais, uma única vez a mais, esse cara fez diferença no Brasil e, consequentemente, vai fazer diferença no mundo Música A nossa empresa deu um salto e aí a gente não parou mais de crescer hoje você sabe da nossa história, nós estamos em nove estados, mais de 40 cidades O cara, o Ueda, como eu, é um cara que se vê nos 30 ele tem o perfil do empreendedor ideal ele é aquele cara que sonha, mas realiza Música Eu entendo que o Edgar é um indivíduo que tem um campo de visão ampliado e que a partir da hora que você se soma a ele você consegue ter um aumento também da sua amplitude de visão Música Empreender com propósito Esse é o sinônimo do meu amigo e do meu parceiro Edgar Ueda Por essa razão, eu aceitei esse convite a assinar o prefácio desse livro que é uma história maravilhosa para inspirar você a aprender Música 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 O Edgar é uma pessoa revolucionária para a nossa época então ele tem sido uma referência importante para a geração dele e claro, a percepção que ele passa é que é uma pessoa confiante e gera confiança e confiabilidade e é isso que nós estamos buscando em alguém que possa ser nosso monitor o empreendedor em pessoas o empreendedor preparado para empreender em pessoas eu chamo de empreendedor de gente empreendedor da vida um cara preocupado com a evolução humana para isso você precisa cuidar de pessoas Edgar Ueda acho que por tantas vezes que ele caiu na vida ele ganhou uma resiliência tão grande ele ganhou uma força tão grande que o cara caminha e assim, ele tem uma persistência ele tem um foco para fazer as coisas que é invejável tanto que é uma pessoa que só de se aproximar eu cada dia aprendo mais e é interessante porque tem uma coisa que é muito, muito importante ele é humilde, ele realmente é humilde não é o cara que se faz de humilde não é a pessoa que faz de conta que é boazinha não, ele tem uma humildade mesmo porque ele sabe de onde ele veio e mesmo ele hoje estando no topo ele lembra de onde ele veio isso é uma das grandes virtudes de um homem de caráter e aí 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 e aí